Ando devagar, porque já tive pressa em lhe haver se escorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só é com certeza De que muito pouco eu sei, eu maldecer Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das masas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para doer Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro, levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou